No Vale do Aço, um homem de 27 anos é procurado pela suspeita de um atentado a tiros na zona rural de Ipaba. Segundo a polícia, a motivação está relacionada a um término de relacionamento. E a Gisele Ferreira está chegando para contar detalhes dessa ocorrência para a gente. Boa tarde para você, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este suspeito, um homem de 27 anos que está sendo procurado pela polícia, de acordo com o que foi apurado, ele estaria inconformado com o fim do relacionamento. Então, o que as apurações indicam, Nico? Que ele é o principal suspeito de ter invadido este sítio onde a ex-namorada dele estava. Porém, ela estava ali com outras pessoas, em uma confraternização. De acordo com esta vítima, esta jovem de 22 anos, dois homens chegaram no local atirando, fizeram ameaças, a puxaram pelo cabelo e ainda com uma tesoura, um desses autores cortou uma mecha de cabelo dessa jovem. E como efetuaram disparos ali, aleatoriamente, uma outra jovem de 25 anos foi atingida na região do quadril. Ela foi levada para a UPA de Ipatinga, onde foi atendida, medicada e liberada. Nico, de acordo com esta vítima, ela já vinha sofrendo ameaças constantes por parte deste ex-namorado. Inclusive, no sítio, ela estaria recebendo mensagens durante todo o dia de ameaças e coações deste ex-namorado dela. Por enquanto, a polícia ainda não tem, ele ainda não foi preso, a polícia continua no rastreamento, na tentativa de encontrá-lo. Nico? Ele não pode duvidar, né, Gisele? Começa a chegar esse tipo de mensagem aborrecida aí, já leva para a polícia logo, já entrega para a polícia e fala, estou sendo ameaçado aqui, ó. Quer dizer, invadiu o sítio e saiu picando fogo. É assim que funciona. É assim que funciona.